E está sendo realizado em Catanduva, o 5º Festival de Corais, que é um evento musical que reúne crianças e jovens de todo o país que se integram e formam um grande coral com repertório único para a apresentação de um concerto. Evento que também tem a parceria do SBT Interior. Vozes que contagiam. Na 5ª edição do FESC, Festival de Corais de Catanduva, profissionais da área da música especializados em canto coral vieram até a cidade para trocar experiências e fazer uma verdadeira cantoria. O objetivo do festival é fazer com que as pessoas se formem através do festival. Não só os profissionais que se inscrevem para fazer os cursos, mas os alunos que também vão participar cantando nessas modalidades infantis, juvenis e adultos. São 4 dias de evento e durante esse período um grande coral é preparado para uma apresentação final. Um verdadeiro espetáculo para os ouvidos e também para a alma. Acredito que em todos os momentos da nossa vida a gente tem alguma música relacionada, tem algum encontro para isso e é muito legal poder enxergar isso de uma maneira diferente das outras pessoas. O evento, que conta com parceria do SBT Interior, reúne cerca de 300 pessoas entre profissionais da área e estudantes de todo o país. E durante os ensaios, além da voz, todo o corpo é trabalhado. André é professor de música em Oswaldo Cruz, região de Presidente Prudente. Já a Tânia veio de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Para eles, o Festival de Catanduva é uma referência quando se fala em canto coral. É uma coisa muito boa que eu consigo acrescentar no meu trabalho, consigo levar para as minhas crianças e adolescentes com que eu dou aula. E sempre a gente leva muita coisa para trabalhar durante o ano todo, praticamente. Ele é muito importante para nós, então assim, a gente enfrenta essa distância. É a segunda vez que nós estamos participando. Eu como professora e os meus alunos que estão chegando agora para participar do laboratório. Patrícia Costa é doutora em música e há cinco anos faz questão de sair do Rio de Janeiro para participar do evento, que ela acredita ser um exemplo a ser seguido por outras cidades. A gente só torce para que ele se fortaleça, porque Catanduva tem sido um grande polo. Todo mês de final de agosto, mês de setembro, a gente vem para cá com muita alegria e volta como agente multiplicador, cada um para a sua cidade. Esse povo não vale mais apagar meu dinheiro.